E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esse varal de chão de alumínio da marca Mor. A Mor, pra quem não conhece, fabrica caixa térmica, daquelas de plástico, barraca de acampar, fabrica bastante coisa e até onde eu sei é uma marca que fabrica produtos de qualidade. Bom pessoal, a gente tinha um varal, tem um varal de ferro, porém ele tá todo enferrujado, todo quebrado e a gente decidiu comprar esse de alumínio. Tudo bem que o de ferro durou aí mais de 4 anos, tá certo pessoal? Poderia ter durado mais se a gente não tivesse deixado na chuva, mas o varal, ele pega, a gente põe roupa molhada e tudo, ele fica na lavanderia, na lavanderia aqui de casa, desce toda a água da casa, desce lá, então uma hora ou outra ele vai acabar molhando principalmente os pés e se enferruja. Agora esse de alumínio a gente não vai ter esse tipo de problema, olha aqui as especificações dele. Não enferruja, fácil de fechar, mais leve, realmente ele é bem mais leve, tem que tomar cuidado pra não quebrar, porque ele é bem levinho, maior aproveitamento de espaço, ideal pra espaço pequeno. Bom, ele suporta até 16 quilos, 100% alumínio, vamos ver se tem um modelinho dele aqui, não tem, mas aqui ó, o modelinho dele é esse aqui ó. Mas caso vocês queiram pesquisar aí, é só pesquisar por varal de chão mor de alumínio. Qual que é o valor que ele saiu? A gente comprou numa loja presencial aqui em Franca, saiu 169, tá? Um varal de ferro não tinha tanta diferença, mais ou menos desse tamanho, sairia aí 119, o mais barato desse tamanho é esse 169 de alumínio, pra mim mais vantagem. Eu vou mostrar pra vocês o estado que tá o de ferro ali. Esse aqui é o de ferro, ó, tem uns panos de chão que a gente lavou hoje, estendido aqui, olha que o jeito que tá os pés, a gente tá improvisando, tá? Os pés dele, né, cruzado assim, é que arrebentou tudo, ó. Enferrujou a ferrugem aqui, porque, ó, vocês estão vendo que a água da casa desce tudo aqui na lavanderia? E o varalzinho fica aqui, é o lugar que a gente tem pra pôr. Então a água vai descendo e vai enferrujando, né? Então se você tem esse problema aí de ferrugem, você mora na praia, ou tem uma casa na praia, tem problema com maresia, né, que corrói aí os metais, é muito bom você pegar um desse aqui de alumínio. A durabilidade, sem ser questão de ferrugem, é respeito do produto mesmo, né? Aqui, junção, não sei falar porque a gente comprou hoje o produto, e eu espero que dure, né, que a gente comprou com foco na durabilidade. Aqui, pessoal, é mais grosso que o outro, ó, o outro é mais fininho, tá? Esses rebites aqui, que eu achei assim, né, não sei, né? Tomara que dure, né? Mas ele é bem montado, fica em pézinho, tá certo? Então fica esse vídeo aí, eu espero que vocês gostem. E uma dica aí pra quem às vezes quer comprar pela internet, não vê aberto, né? Ah, as medidas, muito importante. Ó, esse aqui, ele tem 1,43 metro, 1 metro e 43 de comprimento, 49 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. Essas são as especificações do varal, tá certo? Fabricada aí pela Amor, fabricante brasileira, fabricada no Brasil, tá certo? Um abraço a todos, fica todo mundo na paz, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí E aí